1, 2, 3 e... Animação! Vamos lá! Animação, canal do ex! Oi, gente! Nossa, tô muito animada de estar aqui hoje de novo, né? Que ele tá usando minha imagem novamente. Você não sabe o meu gordo? Não. Não! E aí ele tá usando minha imagem novamente, né? Porque vocês gostaram, deixaram o like, obrigada, tá? E aí a gente tá aqui hoje, né? Pra gravar mais um vídeo. Aproveitando. Porque eu nem sei qual que é, mas... A gente vai cortar toda a sua desanimação, então a gente vai cortar... Não, editor, pode deixar porque a vida real é assim. A parte que você quer animada. Não, e essa daqui é a vida real. Não, pode ficar com a parte. Fala, galera! Pra você que não me conhece, meu nome é Rafael. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bota a vinheta! Então, gente, o último vídeo que eu soltei, né? Reagindo aos tiktokers da minha ex, com um vídeo que deu muito bom, deu muito like, porque a cara dele é maja. E é por isso que a gente trouxe a sua cara aqui de novo. E olha que no outro vídeo a gente só tava reagindo ao que você postou. Hoje a gente tem a sua cara e você reagindo ao que você postou. É que no outro eu tava na produção, agora eu tô aqui também pra julgar e eu tô amando porque ele me pôs pra julgar o tiktok dele. Sim. Então tudo que eu queria, tudo que eu já falo, né? Tudo que eu penso, eu vou falar pra ele diretamente e pra vocês também. E aí vocês vão tirar suas próprias conclusões se a gente não pensa a mesma coisa. polêmica, porque esse trem de, ah, esse terminou e ficou de boa, não existe. Não existe isso, gente, que a gente não tá de boa, a gente não tá de boa. A gente não tá de boa, a gente quer se matar o tempo todo, só que tem um contrato que obriga a julietar aqui. Exatamente. E isso que é o bom e o que me obriga a estar no canal dela também, o que é bom também. Vamos ver até quando vai conseguir o contrato tomar conta de julietar junto, gente. Gente, faz um pix aí que a gente quer ver conta. Sim, exatamente. É por isso que eu faço isso daqui pra gente quebrar o contato. O melhor dos militares no fundo é assim, gente, que isso? Eles sabem também que falta aqui, eles faltam e você tem que ir pra quebrar o contrato também. Eles sabem demais. Vamos lá, no TikTok, foi pra gravar até ali. Bom, então vamos lá, eu vou entrar aqui, gente, vamos entrar aqui no TikTok do heterotope, vulgo meu ex. Vocês sabem que desde quando o Rafael, né, terminou comigo, ele virou um master heterotope. Não é pouco heterotope, é muito, gente. Eu comecei, na verdade, a gente ainda tava junto, eu comecei a cuidar mais de mim. Sim, sim, sim. Aí a gente terminou e eu não tinha mais nada pra fazer. Se você não põe internet, não vai dar pra gente ver no que eu tô sem internet. Ih, eu não tenho internet não. O Rafael tá estragado. Vamos lá, deu pra entrar. Vai. Aí, enfim. Sim, aí o que que aconteceu? A gente terminou e ele virou um heterotope. Já no início, foi por isso que eu comecei a querer terminar, né, que o cara do nada, ele se transformou num master cara da maromba. Mansão Maromba. Chama o Rafael, pelo amor de Deus, porque ele tá louco. E aí, nesse meio que a gente já tava, tipo, namorando, já começou com essa onda. Eu falava, mano, vamos comer hambúrguer. Ele, ai, não, vamos comer feio, de marco. Hoje eu não conheço comer hambúrguer. Aí foi assim que a gente, né, começou a querer terminar. Mas aí, eu influenciei todo mundo do grupo, porque hoje todo mundo malha, menos a Claro, porque tá grávida e o Gustavo, porque ele ainda é novinho. Inclusive, ele me falou que vai entrar na academia. Sim, vamos lá, ó. Deu uma melhorada, porque antigamente só tinha eu no TikTok dele, mas agora já tem mais só ele sozinho. Conversado, você nem gravava o TikTok comigo. A Julia, ô Gustavo, a Julia, você falou, meu, ô, Julia, vamos gravar o TikTok, a paz de uma cara. Sim, gente, eu sou assim. Ela odeia gravar TikTok com os outros. Odeia, odeia. Até pra mim, às vezes, sabe? Mas é sobre isso. Tá, vamos começar da onde, Julga? Vamos... Vamos começar... Não, mais embaixo. A gente tá indo bem, gente. Vamos começar antes da gente terminar? Não, bem na época. Aqui, ó. Aqui a gente já tava terminado, só que ninguém sabia. Sim, então vamos pra esse. Vocês forçando o meu término. Eu não posso fazer essa trend, eu namoro. Ai, aí joga. Entendi, era tipo que a galera tava forçando você a terminar. Mal sabiam que você já tava terminado. Já tava terminado. Mas eu aproveitei a última semana, eles sabem? Sim, que a galera já tava meio dificulando que a gente tinha terminado. A gente já não tava junto mais, não aparecia junto. Vai, vai mais pra cima. Vamos subir, então. Quando ele já começou a era... Aqui, a gente ainda não tava terminado, eu aproveitei um rapzinho. Aqui, a gente já tava terminado, sim. Tava, mas a gente não tinha anunciado, olha aí. É porque, assim, gente, a gente ficou um tempo, tipo, já terminado, só que a gente esperou pra anunciar. Pra amadurecer as ideias, pra ter certeza no qual a gente teve. A gente já tinha certeza, só que, tipo assim, a gente esperou porque a gente tava meio que vendo como que a gente iria falar, né? Porque era mó chato ter que falar e não explicar. É. Então, esse aqui, ele também biscoitou em cima de mim, porque a gente já tava terminado, aí ele fez a frente. Quando ela tem cabelo colorido, agora eu não tenho mais, mas eu tinha cabelo. Não fala comigo, me beija. Eu quero ver os comentários desse TikTok, gente. Vamos lá, cadê o menino que pediu a Julie namoro no shopping, escreveu no chão bem grande, namora comigo, hein? Obrigada, rapaz, obrigada, obrigada. Obrigada, porque, assim, cara, ele morreu. Parece que quando eu terminei com o Rafael, morreu o cara legal que ele era. Morreu. E, tipo assim, não sei explicar pra vocês, na verdade, não é que morreu o cara legal, porque vocês acham que o Rafael é super legal, mas ele é chato. Eu sou chato. Então, amorou. Mas eu sou chato desde o início. Desde o início, só que aí você piorou. A gente morou antes, cara. Não era chato. Ah, só que agora você é o triplo de que você era antes. Sim, você piorou na chatinha. Sim, você é muito chata. É todo mundo, todo mundo concorda que você é um chato. Gente, se fosse uma coisa, se fosse uma coisa, só que a ex falasse, vocês poderiam falar que era recalque de ex, mas é 5% da confirmação. Mas eu sou chato mesmo. Aí, ó, os continuaram, os comentários. Eu, depois de eles terem anunciado o namoro, palhaça, ou seja, né, a gente já tava quase anunciando e ele tinha postado essa trend. Só eu que sempre achei que a Júlia nunca gostava dele. Gente, todo mundo acha isso, mas, assim, eu não gosto dele hoje, mas na época que a gente namorava, obviamente que eu gostava dele, se eu não teria motivo de eu estar com uma pessoa que eu não gostava. Eu também, mas, assim, sei lá, longe eu aqui, né? Não, pera, você longe eu aqui, porque aqui é a minha casa. É verdade, é verdade, eu bem longe. Mas é sério, gente, tipo, assim, eu tenho o meu jeito, né, porque eu sou assim com as pessoas, mas eu sou super fofa. Acho que na câmera, talvez, vocês não conseguem ver como eu sou, mas eu sou brava, eu sou seca. Ela é fofa, gente? Eu sou. Então, comigo não é muito... Ah, Gustavo! Não, o Gustavo é porque ele tá na vibe, e eu tenho a vibe de mimar todo mundo. E, assim, se mimar muito... Por um tempo, a Júlia mimou o primeiro mês, isso é com amizade, com relacionamento, depois ela caga. Não é que eu cago! E ela espera que as pessoas fiquem igual... Não! Igual! Não é isso! E ela começa a cagar com a pessoa. Não é isso, não é isso. Gustavo, quando eu peguei o Gustavo, ele era uma criança. O Gustavo, gente, ele já tem 20 anos, eu preciso traçar ele como a vida do ser humano, como o mundo é. Então, eu sou fofa com ele, eu abraço ele, eu mando mensagem, eu respondo quando ele tá nas gravadas, porque eu sou fofa. Não vem, não, que eu vou quebrar a sua cara. Eu sou super fofa. Quem mais? Comentário que tinha colorido? Não, vamos pros outros. Tipo, depois do término mesmo. Gostei, tá. Aí, depois que a gente anunciou o término real, tipo, foi umas coisas meio de ex, né, que rolou. Vamos pra um vídeo do papel? Aí o Rafael não disse terminar, o Rafael ficou precisando dar nisso durante dois meses. Sim, dois meses era assunto de ex e tal. Não, 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 não é exagerado, não. Você tá caçando o vídeo. Não, mas é que, ó, calma que eu vou chegar na era, porque ainda não tinha entrado o Wesley Gonzaga. Então, a era, tipo assim, entendeu? Vamos ver. Ah, esse aqui é legal. Solteiro depois de quatro anos namorando. Tipo, ele solteiro, né, não sabendo o que fazer depois. Bom, esse daqui foi super natural. Gostei. Esse é legal. Esse é legal. Aí veio eu. E esse aqui é biscoitano, ó. Gente, eu amo. Sabe por que o Rafael não sabe dançar nada? Mas esse daqui ainda deu um ok. Foi melhorzinho, conseguiu dar uma mexida. Mas eu amo que ele fez uma enquete no Instagram dele com ele, tipo, de barriguinha e ele malhadão. Perguntando qual o Rafael a galera preferia. E eu voltei no dia antes, obviamente, porque o Rafael adianta é muito mais legal do que o Rafael de agora. Mas por que você ficou mais? Muito mais. Muito mais. A Julia acabava com a minha autoestima porque ela apertava o meu preto. Que é isso? Eu falava peitão. Peitão. Uai, era divertido. Ah, era pra mim. Eu não. Ah, era. Ele era super divertido. É que nem eu pegar a barriga da pessoa e falar barrigão. Não, eu apertava e falava tetinha. Agora eu não sei mais tetinha. Sim. Agora ficou chato. Mas aí a galera no Insta respondeu que eu preferia você antes. Não, eu preferia não. Deu maioria agora. Rafael, eu vi a enquete. A maioria. A maioria. Na verdade é que não dá pra gravar com isso que nós começamos a brigar, né? Vamos pro próximo. Olha, aqui, ó. Você aqui. Ah, esse daqui foi um vidinho fofo que ele fez. Só porque a galera tava criticando. Tava não. Olha os comentários. Obrigada por ter... Eu, gente, ó... Você fez de coração. Não, eu sei que você fez de coração. Eu amei. Achei super fofo. Tô em choque. Eu fiz de coração real. Não, eu sei que você fez de coração. E você falava que nesse dia aí... Mas o povo tava te criticando muito nessa fase. Aí, a Julie tinha acabado de vazar lá no stories de uma menina aí. Você tinha acabado de sair no stories de uma menina aí com Wesley Gonzaga. Sim. E não tinha nenhuma semana que a gente tinha anunciado que tinha terminado. Ou seja, a galera tava no site de fofo e falava assim, que é isso? Superou rápido, hein? Meu Deus do céu. Que não sei o que, não sei o que. Foi, velha. Entendi. Não, mas daí você soltou isso. Soltei. Pra agradecer o tempo que a gente ficou junto. Entendi. E tá tudo bem. Não, tranquilo. Eu não vi nada disso daqui. Isso aqui eu achei super de fofo. Sim. Vamos lá. É o Mully House, não. Aí tem o Guilherme. Ah, esse aqui é legal. Esse aqui, ó. Esse. Esse é legal. Porque você soltou um outro. Eu sabendo que não vou me apaixonar de novo nem tão cedo. Que era aquela trend, né? De você fazer e ter alguma coisa que te mata. Tira desse propósito. Eu sabendo que não me apaixonar de novo. Ela é low profile. Ah, eu tipo, tô com uma pessoa que não é da internet. Gente, mentiu rude. É que ele tava com ninguém. A fala aí só fala. Vamos, vamos pra próxima. Temos aqui, ó. Ah, ele cantou uma música. Vamos ver os comentários que a galera com certeza deve ter falado depois pra mim. Para de te humilhar pelo amor de Deus. O homem que trabalha com internet não pode terminar namoro. Você é lindo, mas não faz isso. Para, aí ele falou assim, aí ela, ó, coitado da Julie, meu pai, kkk. Olivia Rodrigo 2. Mano, o vídeo de cima era o da Julie. Vontade de guardar o faiol no potinho e proteger dele. Só eu acho que ele tá cantando essa música pra Julie? Não. Não, era só pra engajar na trend, gente. Nem sobre, nem tudo é sobre indireto. É sobre também realmente fazer coisa que vai dar bom, tá? Ah, esse termo aqui que é bom. Gente, muito interessante. Olha o seguinte, ó. É porque agora a estética do Rafael mostrar a barriga dele, né? Tipo, que ele conseguiu o tanquinho. Nossa, meu Deus, é só isso, gente. Socorro. É. E você tá buscando, né, que você roubou a minha personal. Sim. Cara, tem um vídeo bom ali. Não, não. Pra mim isso aqui já deu, já foi. Esse da Mulinha é perfeito. Todo mundo ainda fica me cobrando da pensão, gente. Isso é um meme, tá? Eu comentei, olha. Eu comentei esse vídeo. Eu achei muito engraçado. Tá, vamos mais pra último, assim. Mas pra último? Mas pra último não tem mais nada, né? Não, vamos ver o que você anda aprontando. Vamos ver o que você anda aprontando. Ah, esse aqui é muito bom. Ah, vamos lá. Terminou, agora vai flopar. Mais dois mil anos de seguidores. Eu odeio ele. Meu diário não me chamar de feio. Oi, gente. Olha o rapaz. Deve ser foda o meu diário não poder falar que eu sou feio. Ajuda a gente. Ai, vamos lá, próximo. Antes ele era mais legal. Eu sou a mesma pessoa, porque só que agora eu tô mais gato. É. Mas ele era muito mais legal. Você era muito mais legal quando eu te conheci. Você era muito mais legal. Gente, eu era mais legal. Eu era doido pra dar uma porrada no Gustavo. Mas você era mais legal. Você era mais legal. Você era mais legal. Agora você só fala da sua barriga, grava histórias de tatuagem com efeito de capetinha. Comentários maldosos. Todo mundo que você deseja em alguém volta pra você. Ótimo. Parabéns. Esse foi legal também. Tem um que é ótimo. Olha, você vai adorar. Gente, resumindo. Resumindo, velho. Rafael de camisa em tudo que ele faz. Mano, de coração, o que a gente pode perceber aqui nesse vídeo é coloque a camisa. Ninguém tá afim de ver sua barriga. Já deu. A gente já entende que você chegou na sua meta. Parabéns, nosso rumo. Agora bota a camisa de novo. Mas é você, cara. As pessoas no meu story ficam pedindo outra coisa. Ó. Gente, sério. Comenta aqui embaixo se vocês pedem outra coisa. Mas vocês também estão cansados dessa versão. O Rafael vai estar no top. Eu tenho certeza que vocês estão. Posso ou não? Ah. Ah. Pove. Superei a ex. Ai, gente. Nunca liguei de madrugada, né? Então é sobre isso. Vamos ver os comentários? Vamos ver os comentários? Pove. É um pove. Ele já deixou aqui nos comentários pra galera e já não vim cagando em cima dele. Não emociona nos comentários. Meu Deus, gente. Depois que ele terminou, ele virou um heterotope. É fácil, gente. Ele virou um super heterotope. E ninguém suporta mais. E ninguém suporta mais essa era dele. É pra vocês ficarem aqui atrás, nem pra ficar me detonando, não. É isso, é isso. Porque a gente é a verdade. É a verdade, gente. É a verdade. Gustavo, eu te amo com isso. Ô, Gustavo, não. Porque eu sou o único que te ajuda, seu filho e minha mãe. Pra você ficar me me acertando. Não, não vem querer comprar, não. Porque opinião não se compra. Vamos lá. Se eu fosse a Júlia, escolher o Wesley Gonzaga mesmo. A gente, galera... Só que ele deu um fuga calor e é cabulosa. Deu um fuga calor e é cabulosa, hein? Gente, é só um pove. Paz de tacar hate. Aí, ó. Gente, ele terminou com a Júlia. Conteúdo 100% sobre eles. Ai, gente. Depois que ele terminou com a Júlia, ele virou o heterotope. É, enfim, né, gente. É sobre isso. Acho que deu. Eu só dei os que... Acho que deu. O TikTok do Rafael, podemos ver que é ele sem camisa. Ou ele biscoitando e cantando uma música. Ou ele tentando dançar. Hoje, né? Então, assim, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acham. Se vocês acham que a gente, né, a nossa opinião está errada. Qual versão de Rafael vocês preferem? Atual ou antes? Assim, quando eu digo é de jeito, assim, não sei. Se vocês gostam do conteúdo dele de barriga, né? É sobre isso. Vai, finaliza. Eu não estou entendendo, velho. Nesse vídeo, você destilou todo o áudio. Não é destilar ódio, mano. A verdade dói, mas ela ensina. Você fala, eu não falo mal de você. Não falo. Eu falo mal da sua frente. Você falou tudo que as suas amigas postam no Twitter sobre mim. Que é isso? Não pode achar isso estranho. Uai. A gente fala a verdade. Eu falei o que eu acho. As pessoas chegam perto de mim pra falar mal de você. Eu não deixo, não. Mas as pessoas chegam perto de mim também pra falar mal de você. Eu também não falo. Só que a verdade é a verdade, vai. Todo mundo concorda que você é um hétero top agora. Que mostra barriga, mano. Todo mundo. O Brasil inteiro. Não, acho que ultimamente eu tô mais bonito, mais estiloso, não? Ah, o mais bonito, mais estiloso, ok. Mas é porque, mano, a beleza não é sobre o que está exteriormente, né, velho? Então depende muito. Beleza é uma coisa muito relativa. Vai, termina o vídeo. Não, vai. Então, gente, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Foi só o brinco. Eu vou ficar um mês longe da internet. Não, não vai ficar não. Começa com menino, não. Mentira, ontem caiu, ele ficou desesperado, gente. É isso, gente. Muito obrigado a terem assistido. Beijos. Não me peçam de novo nesse canal. Deixa o like, entendeu? Beijo. Beijo para a gente virar de olho com a Júlia. Pode comentar aí bastante o que vocês querem ver com ela. Porque, tipo assim, se ela não quer usar a imagem do ex dela no canal dela, eu vou usar bastante a sua imagem aqui no meu canal. E fica aí a reflexão sobre quem vocês acham que Rafael Ferreira é no TikTok e na vida real. Beijo!